Olá, internetospectadores! Eu sou o Bruno Germano, hoje eu vou contar a história do primeiro site que eu vendi, o meu primeiro freelancer. Vamos lá! Era final dos anos 2000, eu não lembro exatamente o ano que era, era entre 2007 e 2010, era o finzinho da minha faculdade, na verdade, antes de eu desistir da faculdade. Na época eu trabalhava num banco e eu estava procurando alguma maneira de fazer uma grana extra. Como eu estava fazendo faculdade, eu comentei com o pessoal que eu conhecia lá que eu queria fazer um freelancer e tudo, falei as linguagens que eu programava e eles começaram a comentar por aí que tinha alguém que poderia fazer um freelancer. Eu já programava naquela época, já programava há alguns anos, mas eu estava longe de ter autoconfiança de conseguir fazer alguma coisa sozinho e vender essa coisa sozinho. Mas eu precisava me arriscar porque eu estava precisando ganhar uma grana extra. Uma empresa entrou em contato comigo e eles faziam site de anúncios, site de classificados. Eles operavam em alguns bairros de São Paulo, então os sites tinham o nome dos bairros. E eles já estavam operando em dois bairros, eles queriam expandir para um terceiro bairro. O sistema deles era feito em C Sharp.net, que era uma das linguagens que eu tinha experiência. Só que eles estavam tendo uma série de problemas, tanto com o banco de dados, quanto com o back-end, mas o front-end deles funcionava muito bem. Sem falar dos custos de servidores e os custos de manutenções que estavam muito altos manter aquele sistema em C Sharp. Eles optaram então por montar esse terceiro site usando o WordPress. Então era uma grande mudança, mudava o banco de dados, mudava a linguagem, mudava todo o sistema, mas eles queriam manter o mesmo layout que estava funcionando nos outros bairros. Quando eles falaram de WordPress, eu fiquei meio inseguro porque era uma linguagem que eu não dominava, PHP era uma linguagem nova para mim, mas eu já tinha colocado um site de WordPress no ar, que era o meu site, mas eu não estava sentindo a confiança de fazer tudo sozinho, mas mesmo assim eu me joguei e me arrisquei. Eu já tinha bastante experiência com front-end, então HTML, CSS, JavaScript não seria o problema para mim, mas implementar tudo isso dentro do WordPress foi onde eu tive dificuldade, eu tive que estudar bastante. Foi aí então que eu me surpreendi drasticamente, eu não precisei programar muito em PHP, na verdade eu precisei entender mais a estrutura do WordPress e como ele funcionava, e aí eu montei um tema baseado no layout que eles já tinham para funcionar todo o site deles no WordPress. Eu instalei ainda alguns plugins que facilitaram toda a gestão de conteúdo e principalmente a parte de SEO deles. O site deles era basicamente para aparecer em resultado de busca, então o SEO e a estrutura de SEO para eles era muito importante. Usando alguns plugins dentro do WordPress e o WordPress já é otimizado para isso e melhorou muito o resultado de busca deles. Sem falar que o admin do WordPress já estava pronto, então não precisava desenvolver um admin novo, eles já conseguiam gerenciar usuários, conteúdos, páginas e tudo mais, porque isso tudo já vem junto com o WordPress. Como o WordPress é pensado para você gerenciar conteúdo, o site deles basicamente era criar conteúdos de anúncios e gerenciar isso. Então foi uma migração muito fácil sair do sistema bugado deles para o WordPress, que já tinha todo um sistema de conteúdo funcionando. Para resumir essa história, com bons conhecimentos em HTML, CSS e JavaScript, eu consegui implementar um tema no WordPress. Isso lá atrás, hoje provavelmente é muito mais fácil. Obviamente eu tive que programar alguma coisa em PHP, mas nada que você precise manjar e entender muito bem de PHP. Você precisa entender muito bem da estrutura do WordPress, como funcionam os temas, como funcionam as páginas, como funcionam os posts. Entendendo isso, com domínio de HTML, CSS e JavaScript, você consegue montar um site muito rápido. O site então foi entregue no tempo previsto, eu estava com muito medo de atrasar, porque PHP e WordPress eram tecnologias novas para mim naquela época. O site funcionou muito melhor no ponto de vista do cliente, o cliente adorou o sistema, o cliente adorou o gerenciamento e reduziu custos de manutenção e de hospedagem, já que eles conseguiriam colocar numa hospedagem compartilhada, um site em PHP, usando MySQL e tudo mais. Então, foi três vitórias. Prazo, cliente feliz e redução de custos. Ficou todo mundo muito feliz, eu ganhei minha grana essa que eu estava precisando e eu acho que até hoje o cliente que eu prestei esse serviço não sabia que eu não dominava nem PHP e nem WordPress. Mas foi uma jornada muito rápida de aprendizado e de entrega, né? Se você, assim como eu, naquela época está precisando ganhar uma grana extra, eu vou te dar uma dica muito boa aqui. O Collab Play, uma iniciativa da HostGator, acabou de lançar um curso de WordPress. Lá você vai aprender todos os principais conceitos de WordPress, todas as funcionalidades que tem dentro do painel. É tudo o que você precisa pra começar a implementar o seu site e colocar o seu site no ar. E a melhor parte é que é 100% gratuito, você não paga nada, você só se cadastra e já começa a participar do curso. Eu tenho certeza que você vai aprender conceitos importantíssimos pra você vender o seu primeiro site, o seu primeiro freela. Aproveita essa oportunidade, o link tá aí na descrição. Se você gostou dessa história, me avisa aí nos comentários. Se você quer assistir mais histórias como essa da minha carreira, fala aí pra mim nos comentários. Deixe seu like aí embaixo e eu vou deixar aqui relacionado um vídeo sobre custos de domínio e custos de hospedagem. Você vai se surpreender com esses preços. Eu vou ficando por aqui, obrigado você que assistiu esse vídeo. Até a próxima, tchau!